Aqui foi um trabalho de muitas mãos, então principalmente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente pôs alguns servidores que têm uma especialidade em fazer um trabalho desse zeloso, magnífico, bonito, né? Que é o João, o Marceloia, o Luiz, todo mundo que fez o dia a dia. E o secretariado tá aqui acompanhando o nosso chefe, né? Que é o Zé Fernandes, que teve essa visão de, olha, um lugar totalmente abandonado, um lugar que era pra usar droga, que era pra jogar lixo, soltar cavalo. Então a gente realmente conseguiu aproveitar um espaço público que estava deteriorado, fazendo aqui a renovação dessa quadra, né? Que é uma quadra pros jovens poderem fazer esporte ao invés de usar droga, ao invés de fazer, enfim, praticar coisas que não devem. E fizemos uma transformação aqui, com a iluminação, né? Melhoramos aqui o sistema viário, uma grande rotatória, com o recapeamento aqui dessas vias no entorno. Temos um projeto aqui de urbanização da linha férrea, né? Que já tá em andamento. Naturalmente, tudo isso tem que ser feito com o recurso que nós temos disponível, né? A Câmara Municipal de Assis tem nos ajudado alguns vereadores, né? O Fernando Vieira, o Carlinhos Zé Gotinha, o Pastor Nivaldo, o Pastor Edinho, o Douglas Azevedo, o Gênova, o Rogerinho. São pessoas que estão entendendo o nosso trabalho com muita transparência, têm acompanhado a transformação que a gente tem feito e têm nos apoiado, né? E, infelizmente, alguns projetos não passam, né? Mas isso não podemos esmorecer, nós temos que continuar trabalhando, nós temos muita coisa ainda pra resolver na cidade e o trabalho é esse, né? Continuar fazendo com pouco, fazendo muito, né? A Davi Passarinho já teve recape, já teve asfalto novo, estamos com um anel viário em andamento, Água da Porca já daqui a pouco cheio d'água, dentro de uns 15, 20 dias, se Deus quiser, vamos estar com ele cheio d'água, já com o vertedor funcionando e vamos começar o paisagismo também com muitas mãos. Secretária de Agricultura e Meio Ambiente fazendo o paisagismo, plantando grama, fazendo um plantio planejado de árvores e transformando a nossa cidade, um lugar que há muito tempo largado, como aqui, que era há pouco tempo atrás, um descarte de lixo, um lixão a céu aberto, onde tudo tinha aqui. E nós pudemos, então, trazer uma urbanização, um espaço são, um espaço onde as pessoas passam com segurança agora e é impressionante o fluxo de veículos. Então, traz realmente uma mobilidade urbana impressionante.